Marabu é uma das maiores aves voadoras do mundo e trata-se de uma espécie de cegonha carneceira da família Ciconidae. Uma informação super importante é que ele é o maior da sua família. Ele é oriundo do continente africano, mais precisamente das regiões da Etiópia, Somália, Namíbia, África do Sul e Senegal. Seu peso varia de 6 a 9 kg e ele possui um comprimento superior a 150 cm, sendo que quando ele está ereto sobre as duas pernas, ele é tão alto quanto um ser humano. E se você está vendo esse saco na garganta e está se perguntando para que é que serve, saiba que ele é usado para fazer vários ruídos durante o cortejo. Esses animais são carneceiros e por isso se alimentam dos restos de outros animais em decomposição. Gostou desse conteúdo? Curte, comente e compartilhe.